Segundo a polícia civil, um homem foi preso na cidade de Eloy Mendes, suspeito de extorquir a própria prima. Ainda segundo a polícia, ele agia com um casal da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Nós estávamos na delegacia quando chegou a vítima principal lá, por volta das 10 da manhã, nos contando que estava sendo vítima de uma chantagem, no linguajar popular, na verdade de um crime de extorsão. Uma pessoa com o DDD 16, do interior de São Paulo, estava mandando mensagens dizendo que sabia tudo de um suposto adultério dessa vítima e que exigia a quantia de 5 mil reais, que deveria ser depositada naquela data mesmo, até o fim do dia 11, na terça-feira. Senão a pessoa contaria tudo para a companheira da vítima. De acordo com a polícia, a vítima estava sendo ameaçada e chegou a depositar 1.500 reais para o bandido. Então as ameaças foram crescendo, 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 o terror psicológico sobre as vítimas foi crescendo, até que a vítima, apesar da nossa orientação no sentido de que não fosse pago nada para eles, ela acabou depositando 1.500 reais, já às 5 da tarde. Às 5 da tarde nós já estávamos já com alguns nomes conseguidos. Até que às 6 da tarde, pouco depois da vítima fazer o depósito, sem nos comunicar, nós conseguimos identificar que o autor em Eloy Mendes, que era um primo da vítima. A operação ganhou o nome de Primo Basílio, referência ao clássico da literatura. Por conta de... e a história principal do livro ser a história de uma extorsão com um suposto adultério. A família demonstrou profunda surpresa de saber que era uma pessoa, assim, tão próxima a eles. Inclusive a menina que foi ameaçada, assim, estava aterrorizada. Segundo a polícia, os três suspeitos presos vão responder pelo crime de extorsão. Ele atribuiu a mentoria intelectual do esquema para essa pessoa lá de São Paulo, para essa mulher lá de São Paulo. Ele disse que apenas repassava as informações para ela, porque ela pedia, mas que todo o dinheiro iria para ela e que a ideia tinha sido dela porque ela estava prestando dinheiro para pagar um aluguel, para comprar comida, algo assim. As penas variam de 12 a 30 anos de prisão.